Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão que determinava o despejo de 40 famílias de um assentamento rural do Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o próprio Ministério Público Federal, autor da ação civil pública, não se opôs à criação do assentamento, mas o Tribunal Regional Federal da Segunda Região ordenou, entre outras coisas, o despejo das famílias e o retorno do imóvel à empresa expropriada. No STJ, o INCRE alegou que o cumprimento da ordem durante a pandemia da Covid-19 colocaria em risco a saúde das famílias. Para o presidente da corte, a decisão do TRF representa risco de lesão ao interesse público e não seria oportuno alterar o processo de assentamento neste momento. E em outro julgamento, o ministro Sebastião Reis Júnior caçou a liminar que, em agosto, concedeu a Misael Bispo de Souza, condenado pelo homicídio da advogada Mércia Nakashima, o direito de cumprir pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Segundo a defesa, a Misael Bispo sofre de várias patologias, como hipertensão e arritmia cardíaca. O pedido de prisão domiciliar foi feito em março à primeira instância, mas como houve demora no julgamento, o ministro Sebastião Reis Júnior concedeu benefício em caráter liminar, decisão que foi mantida em setembro pela sexta turma. No entanto, o Ministério Público Federal recorreu e, ao apreciar o agravo, o ministro ponderou que Misael Bispo fazia tratamento de saúde regular na unidade prisional e que o presídio cumpre com as medidas recomendadas para conter a Covid-19. E foi realizada a segunda edição do projeto Fale com o Presidente. O ministro Humberto Martins recebeu cidadãos no gabinete da presidência do STJ para ouvir críticas e sugestões. E os encontros têm tido resultados efetivos. Uma das reivindicações da primeira edição foi a convocação dos aprovados no concurso do STJ em 2018 e 26 pessoas já foram empossadas. O próximo encontro será no dia 14 de dezembro e, quem quiser participar, pode fazer a solicitação pelo e-mail falecompresidente.jus.br. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!